Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Hoje um programa muito especial. Vamos falar de um craque, de um ídolo, que é do Flamengo, mas diria também de todas as torcidas aqui do Rio de Janeiro. Eu trato de Zico, 70 anos, no dia 3 de março de 1953, quando o Galinho de Quintino nasceu. E Zico, maior ídolo da história do Flamengo, está com a gente. E para conversar conosco, temos a presença dele, Zico, e também do jornalista Rafael Marques, que é do Sistema Globo de Rádio e da ESPN Brasil. Zico, nesta abertura, quero agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva. Obrigado, Rui. É um prazer muito grande bater um papo com vocês, com o Rafael, a quem tem também uma grande admiração. Trabalhamos juntos lá na Rádio Globo, fizemos diversos programas juntos, e agora acompanho ele lá na ESPN, sempre em dia com tudo que está acontecendo com o futebol, e além de tudo, uma figura humana espetacular. Então, é um prazer grande estar aqui com você. Nós é que agradecemos também a sua presença. Rafael Marques, você que já tem uma cadeira cativa aqui no Arena Esportiva, obrigado também pela sua presença. Eu que agradeço, Rui. Um abraço para você, para o Zico. Depois dessa introdução do Zico aí, não tem mais o que dizer, né? Qualquer coisa que eu fale, vai ficar com menos impacto. Obrigado, Galo, pelas palavras. Você é um grande amigo. Há dois anos trabalhando juntos lá no Futebol de Verdade. Tivemos momentos maravilhosos, marcantes, com o Jorim Benabucano, com o Felipe Cardoso, com todos os nossos amigos lá. Satisfação saber que você é meu telespectador, e eu quero conectadas também. Quando eu falo besteira, eu mando aquele WhatsApp. Ó, está falando besteira. Não está assim o jogo, não. Você tem pista escancarada comigo sempre. Obrigado pelo carinho. É um prazer estar nesse programa especial para você. Obrigado a vocês dois aí. Zico, 70 anos você fez recentemente. No dia 3 de março, foi uma linda festa no Jockey Club, aqui do Rio de Janeiro, seus amigos, parentes, enfim, colegas da imprensa. E você não é só ídolo do Flamengo, não. Você é ídolo de todas as torcidas. E eu diria para você, do mesmo jeito como foi o Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, eterno ídolo do Vasco, você, Pelé, Garrincha, Roberto, Carlos Alberto Torres, que não está mais entre a gente. Enfim, são pessoas especiais. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, Zico, nesses 70 anos de vida, de uma carreira vitoriosa. Vitoriosa no Flamengo, vitoriosa por onde você passou, Zico. Obrigado pelas palavras, Rui. E você citou aí caras do mais alto nível, importante estar ao lado deles. E muitos eu trabalhei junto, tirando aí o Pelé e o Garrincha. Pelé, ainda cheguei a jogar duas vezes com ele e duas vezes contra. E o Garrincha, que eu só assisti quando, no final da carreira dele, ele jogou um pouco lá no Flamengo. Eu estava chegando na escolinha e vi ele nos treinamentos. Era uma maravilha. O Garrincha foi a única pessoa que... Eu fui assistir um Flamengo e Botafogo com nove anos. E o Botafogo ganhou 3x0 com três gols dele e eu não saí aborrecido do estádio. Porque era o Garrincha. Pelé, era a alegria do povo. Era aquele jogador sensacional, né? Que tinha praticamente ajudado o Brasil a ganhar duas Copas do Mundo, né? De 58 e de 62. Então, a gente fica muito feliz de poder ter tido uma vida. Eu considero... Eu tenho uma palavra para a minha carreira. É determinação. Eu procurei, em todos os sentidos, em todas as áreas do futebol, me determinar para sempre procurar fazer o melhor dentro de campo. E eu sabia que tinha uma torcida fantástica que passou a acreditar em mim, a confiar em mim. Então, eu me determinei de uma tal maneira de que eu fazia de tudo para chegar à perfeição. seja nos fundamentos do futebol, na parte física, na parte tática, na parte técnica. Então, isso tem uma importância muito grande quando você entende isso, a camisa que você está vestindo. depois, lógico, veio a seleção, veio o Dinesi, veio outro trabalho no Japão e tudo foi ligado a essa determinação de procurar sempre fazer o melhor. Com certeza, Zico. Rafael Marques, colega, jornalista, amigo. Eu queria que você também falasse um pouquinho do Zico, rapaz. É, a mim eu sou um pouco mais novo que você, né, Rui? Só para ser um pouco mais, digamos, modesto, mas eu tive a felicidade de ver o Zico jogar. E em 1989, até 90, quando teve aquele jogo Flafú histórico em Luiz de Fora, que ele faz o último gol com a cabeça do Flamengo, eu já tinha decidido que seria jornalista esportivo. Eu tive a oportunidade de poder contar essa história para o Zico pessoalmente na Rádio Globo. E ali, ouvindo o Luiz Carlos Silva narrar aquele gol, é que eu pensei, caramba, será que eu vou ter a oportunidade de ir trabalhando, poder cobrir jogos com um cara desse tamanho no campo? E aí Deus me deu a oportunidade de cobrir jogos com Romário, de cobrir jogos com Ronaldo Fenômeno, com Ronaldinho Gaúcho, com Kaká, com grandes jogadores. Mas nenhum do tamanho do Zico no Brasil. Eu tive a felicidade de trabalhar em jogos do Messi na Copa do Mundo de 2014, no estádio. Mas nenhum do Brasil com o tamanho do Zico. E muitas perguntas já foram feitas, acho que não tem nenhuma pergunta que o Zico não tem respondido até hoje. Mas quando se fala de carreira, é muito fácil perguntar para ele o que faltou. Talvez ele vai dizer ganhar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Já respondi isso em algumas vezes. Mas a minha pergunta é de fundo pessoal. Três filhos, vários netos, um casamento consolidado com uma mulher parceira de vida para tudo, a quem você sempre enaltece, a Sandra. Em 70 anos, faltou alguma coisa para você na vida pessoal? Não, não faltou. Eu acho que Deus foi generoso demais comigo. Me deu todas as bênçãos para vir de uma família maravilhosa. Meus pais, que trabalharam muito, se sacrificaram para ajudar e não deixar faltar nada para os seis filhos que eles colocaram no mundo. Todos os seis, eu não tenho dúvida, deram muito orgulho para eles, fazendo aquilo que, principalmente, meu pai queria, que era se formarem e não deixarem nunca de lado os estudos. Quando o meu irmão Antunes foi o primeiro a ir para o futebol, prometeu para ele que não ia largar os estudos. Estudava em uma escola fortíssima e maravilhosa com o Pedro II. Lá, quase todos passaram em escolas públicas para evitar gastos dele, que era um alfaiate, trabalhador, minha mãe, uma dona de casa sem parar. Então, a gente, eu acho que deu esse orgulho a ele. Quando eles foram embora, os seis filhos formados, os seis filhos encaminhados na vida, mais do que ser pai de ser jogadores de futebol famosos. Então, a satisfação, lógico, dele é muito grande por ser um grande rubro-negro e ter um filho que é ídolo do time dele de coração. Então, eu, dentro do campo, muitas vezes sentia isso, de poder saber que eu estava dando alegria para o meu pai. Lógico, para mim, que era torcedor, para todos os irmãos que eram torcedores, são torcedores do Flamengo. Então, é uma família rubro-negra e, lógico, com isso foi uma satisfação muito grande. Tive a oportunidade de conhecer uma mulher maravilhosa com 15 anos. Aos 17, ela tinha 14 quando nós começamos a namorar. Dancei a valsa de 15 anos dela. São 52 anos juntos, sendo 47 de casado. Me deu três filhos. Cada filho me deu três netos, sendo dois meninos e uma menina. Então, ontem tinham seis aqui em casa. Cada domingo, cada final de semana, sempre está recheado aqui em casa. Então, isso, você chegar numa idade dessa, podendo brincar com eles, podendo estar junto com eles, é gratificante. É só Deus mesmo que pode te oferecer essas coisas. Maravilha. Já conectado com a gente também o deputado Rodrigo Amorim, que eu vou também aqui mostrar a faixa, porque a equipe técnica aqui da TV tem tudo que é time, né? Tem Vá, Vá, Fogo, Flamengo, Fluminense. Mas essa aqui, eles pediram para exibir. Eu falei, com certeza. Deixou chegar, Zico? E aí? Agora está complicado. É complicado. A gente sabe, respeita muito, né? Você vê que os últimos quatro anos deu o Fla-Flu. Na minha época, dava Flamengo e Vasco. Todo ano tinha desses e dava Flamengo e Vasco. É verdade. E era eu do lado, o Bob do outro. Grande Bob, Deus o tenha, né? É verdade. E lógico que a gente sabe, o momento que vive o Fluminense, um momento muito bom, o Fernando Diniz acertou o pé ali com a equipe. A equipe tem jogado muito bem. Mas final é final, né? O Flamengo está muito mais acostumado a jogar grandes jogos do que o Fluminense pelas finais de Libertadores, de Copa do Brasil, de Recopas e Supercopas. Agora o que não falta é Copa aí para se jogar. E lógico, com todas essas vitórias, o Flamengo tem disputado. Então, eu acho que o problema maior do Flamengo nesses últimos dois meses foi justamente a preparação física. E aos poucos, com o decorrer dos jogos, a repetição, o time foi ganhando mais condição. Então, vai ter ainda 14 ou 15 dias para se preparar bem, trabalhar bem para essas duas finais. Então, eu acho que o Flamengo vai chegar numa outra condição do que chegou para outras decisões. Deputado Rodrigo Amorim, ídolo maior da torcida do Flamengo é o seu time de coração, o Flamengo. Zico tem N títulos, campeão da Libertadores, Mundial de Clubes em 1981, quatro campeonatos brasileiros, sete campeonatos cariocas. E aí, deputado Rodrigo Amorim, Flamengo, Fluminense final, Zico que está aí, Rafael Marques, do Sistema Globo de Rádio, da ESPN Brasil, estamos aqui também. É só chegar junto, é só tocar a bola, fazer o gol, deputado. E aí? Bom, primeiro lugar, cumprimentar aí você, todos os que nos assistem na TV Alerj, Rafael, e é o meu maior ídolo do futebol e maior ídolo da vida pessoal. A pergunta do Rafael foi muito oportuna e era algo que eu queria comentar de fato, que é essa relação do nosso Zico com a família, um casamento bem sucedido, de longa data. E falo isso, Zico, porque entre namoro e casamento, eu tenho 44 anos de idade, faço 45 esse ano, mas tenho 27 anos com a Fernanda entre namoro e casamento. Então, não só a pauta e bandeira que costumo defender aqui na Assembleia é a família, mas eu também pratico, tenho dois filhos, sou casado entre namoro e casamento há 27 anos. E sei que esse é um modelo que a gente não costuma ver nos jogadores hoje em dia. A gente sabe do sucesso da carreira, do quanto de dinheiro se ganha e das tentações do mundo moderno. E aí, perceber que um cara que é aclamado por todas as gerações, por todas as torcidas, é unanimidade, inclusive, de clubes rivais que reconhecem no Zico uma celebridade, um ícone, uma referência no futebol. E carrega consigo um casamento tão bem sucedido de tanto tempo que eu tenho convicção que foi seu alicerce nos momentos mais duros da sua carreira motivo de se louvar. Então, eu queria ainda insistir nessa tecla da sua família, da importância do seu casamento para todos esses momentos complicados da sua carreira, difíceis, a lesão, a Copa do Mundo, depois a sua empreitada no exterior. Esse é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto é sobre os seus irmãos. Eu sei que seus irmãos são bons de bola. Muitas pessoas falam que tem até irmãos seus. Eu costumo falar, eu tenho um irmãozinho, que é vereador no Rio de Janeiro, Rogério Amorim, eu do cirurgião. E escuto em todas as rodas o seguinte, olha, Rodrigo, o seu irmão é muito melhor que você. E é mesmo. Meus pais morreram, minha família sou eu, meu irmão, as nossas famílias. Imagino que você também deva ter ouvido isso, porque todo mundo fala que os teus irmãos são muito bons de bola. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. E para terminar, aqui, já que o Rui se exibiu aí mostrando a faixa do Flamengo, eu também vou me exibir mostrando aqui um negócio que eu estou dentro do meu gabinete. Olha o que tem atrás de mim. a camisa de 87 devidamente autografada pelo Zico e pelo Bebeto, que era nosso colega aqui até bem pouco tempo atrás. E aí eu não posso deixar de encerrar aqui, Rui, a minha fala sem citar essa escalação de 87 que eu estava no Maracanã, fui a Gávea várias vezes assistir o treino, peguei autógrafo de todo mundo, Zé Carlos, Jorginho, Edinho, Leandro, Leonardo, Ailton, Andrade, Zinho, Crisã, Zico, Bebeto e Renato Gaúcho. O melhor time da história do Flamengo. Aí, Zico, aí, Zico. Ainda bem que ele escalou o Zinho antes do Zico. Está na ordem. Bom, Rodrigo. Obrigado. É um prazer grande falar contigo, saudações rubro-negras. Sem dúvida que foi, a Sandra foi um grande alicerce na minha vida, em todos os sentidos, e tive momentos complicados, de pai, por exemplo, você, dia dos pais, festas na escola, ir com os filhos em parques, em circos, e eles querendo ficar comigo, e o pessoal todo vindo em cima, você está viajando num local onde os teus filhos estão lá na escola e vai a mãe e dia dos pais e você não está lá porque você está em Belo Horizonte, concentrado, está no Rio Grande do Sul para jogar. então isso foi um grande desafio para mim. Então ia meu sogro, a Sandra ia, e os filhos até entenderem isso levou um certo tempo que eu estava lá. A gente trabalhava no final de semana onde todo mundo se divertia. Ainda bem que eu sempre coloquei futebol como um divertimento para mim e me divertia também. Então isso, se você não tem uma base, se você não tem um alicerce, como você falou, eu acho que a cabeça muitas vezes pira, porque você acaba podendo fazer, tem aparecer a necessidade de você fazer outras escolhas. Então eu sempre tive esse privilégio, Deus, fui generoso, já falei isso aqui antes, comigo, de poder me abençoar, de poder seguir meu caminho. Eu tenho assim um pensamento a respeito de que para o jogador de futebol, ou ele casa cedo para você ter um segmento do profissionalismo, ou então você deixa para o final da carreira. Porque ela é muito estafante para quem joga, estafante para quem está em casa. Para você ter uma ideia, só no ano passado, ano retrasado, em 2021, que teve a forte pandemia, que eu passei pela primeira vez quatro meses em casa, dormindo todos os dias em casa com a Samba, em 46 anos de casado. Então, para você ter uma ideia, mais da metade do ano, muitas vezes eu passava fora. Hotéis, tem dias que você acorda, você não sabe para onde que vai, para que lado vai, porque cada dia era uma cama diferente, um hotel diferente. Então, isso é a nossa carreira. Tem seus privilégios, você conhece muitos lugares do mundo, mas tem grandes cidades que eu joguei que eu conheci o aeroporto, o hotel e o estádio só. Então, muita gente pensa, vida maravilhosa e tal, mas não rala não para você ver. Então, eu acho que, graças a Deus, eu tive uma família que compreendia isso, que dava apoio nos momentos bons, nos momentos difíceis, momentos de contusões que você falou, e lógico que isso tudo a gente entende e faz por onde também, faz por onde. Você tem que estar sempre atento com tudo que está à sua volta para não se deixar levar e não se deixar abater também nas situações mais difíceis. Eu quero falar também com o deputado e o Rafael e o Zico o seguinte, o Rafael falou da carreira. Eu comecei em 81 na Rádio Mauá, que era no sexto andar da Rua do Livramento 189 e a Rádio Tupi, a Rádio Tupi era no oitavo. Eu sempre gostei de rádio, depois fui para a TV e sou rádio maníaco porque eu adoro rádio. E a última vez que eu gravei com o Zico, eu estava na Band já tem um tempo e foi lá no CFZ. Aí o Zico cantava a minha vinheta porque ele ouvia na Rádio Globo, ouvia na Rádio Tupi Guilherme e aquilo para mim foi muito bacana porque eu não tive essa oportunidade no início da minha carreira de entrevistar o Zico quando o Zico era jogador de futebol. Depois é que eu passei a entrevistar o Zico quando o Zico tudo bem, já estava jogando no Japão, jogava na Udinese, mas eu não vivi fora das quatro linhas, mas ali à beira do gramado o Zico jogando, mas vi o Zico jogando. E o Zico falou uma frase que eu até ri bastante, comentei com ele ainda há pouco antes da gente gravar, que dois portugueses, né Zico, deram certo no Brasil. Aí eu falei quando eu vi isso na televisão, não, três, porque o meu pai também deu certo, ele também era Patrício. Aí o Zico falou essa frase. O Zico, fala da frase aí porque eu achei sensacional, foi uma jogada maravilhosa na tua festa de 70 anos lá no Jockey Club. eu falei que não no Brasil só, mas no Flamengo, né, os portugueses tinham dado certo. Era meu pai e muitos anos depois veio o Jorge Jesus. Então, vamos achar que sem nenhuma cornetada, né, vamos achar que toda hora tem que ver o português que pode dar certo. Então, é um momento, eu acho que é o momento dos treinadores europeus, né, não sei por que cargas d'água, se começou a marginalizar um pouco os treinadores brasileiros, treinadores campeões de campeonatos mais difíceis que é o campeonato brasileiro no mundo, tá, hoje você tem o inglês, mas o espanhol, o francês, o alemão, não são campeonatos difíceis. Você sabe ali três times que podem ganhar e pronto. E todo mundo. Agora, hoje na Inglaterra tá complicado. No brasileiro, você não vai entrar e dizer, ah, pulando, o campo vai ser campeão. O time, por mais que ele esteja bem, o Flamengo, o Palmeiras, hoje vai ser campeão. Ninguém segura essa peterca, porque muita coisa pode acontecer. E uma das coisas maiores é a transferência de bons jogadores no meio da competição. É verdade. Abre aí o mercado e o cara que tá com o melhor jogador vai embora. Aconteceu comigo isso há dois anos atrás no Caxima. Levou no meio do campeonato, tava liderando, levou o artilheiro do campeonato. Cara, aí já viu, você perde o seu artilheiro, fica difícil às vezes pra fazer gol, né? Era o cara que bota a bola pra dentro. Então, você perde isso e muitas vezes... Agora, se você vai continuar com o mesmo time o tempo todo, no Brasil é impossível fazer isso. O Brasil tem uma janela diferenciada dos outros países. Os outros países começam o campeonato a maioria das vezes no meio do ano. E o Brasil não. e o Japão acompanha o do Brasil, o calendário do Brasil. Então, isso pode acontecer lá também. Então, eu acho que esses treinadores brasileiros começaram a serem colocados de lado. E, lógico, deu certo com Jesus, deu certo com Abel, mas quantos não deram certo que vieram pra cá e não deram certo? É verdade. Entendeu? Então, e não foi só no Flamengo, é em outros times também. Já antes mesmo de vir o Jorge Jesus, já tinham vindo pra cá treinadores estrangeiros que não deram certo. No passado, treinadores estrangeiros deram certo. Soliche, no Flamengo, Ranganesh, Otto Glória, entendeu? Então, eu acho que é o momento e a capacidade da pessoa. E não por ser um estrangeiro que vai ter a obrigação de dar certo. Tem outra mentalidade. O estrangeiro, principalmente o europeu, acha que o jogador tem que saber jogar em todas as posições. Então, mexe mais isso pra muitos aqui no Brasil. Tá sendo uma coisa absurda. então, tem situações que você tem que entender o teu mecanismo de onde você tá pisando. Muito bem. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva pra continuar esse papo com o Zico, o deputado Rodrigo Amorim e também o Rafael Marques do Sistema Globo de Rádio e da ESPN Brasil. Já, já no Arena Esportiva. e da ESPN Brasil.